Oi, meu nome é Patrick, eu coleciono dinossauros e bora discutir sobre as mudanças que estão havendo no jogo Jurassic Park Survival e as novidades que saíram aí de artes conceituais do jogo. Fala colecionador, fala colecionadora, beleza? Bem-vindos ao canal mais uma vez, deixa aquele like bacana pra ajudar aí a fortalecer o vídeo. Se quiser deixar um comentário que eu agradeço demais, ajuda a engajar o vídeo também. Então vamos lá, né, pra notícia aí, que já não é uma notícia muito nova, confesso pra vocês, mas eu quis comentar agora, não achei assim que tinha muita urgência de falar do assunto, que é sobre o jogo Jurassic Park Survival. Já saiu um trailer dele, né, bem legal, mostrando que vai ser a história de uma cientista que fica presa na Ilha Nublar nos eventos do Jurassic Park 1, né, tendo que lidar com os dinossauros pós-queda do parque, digamos assim, que nem tinha aberto ainda, né. E aí a gente vai ver os ambientes tradicionais, né, no jogo, centros de visitantes e tudo mais, aquelas coisas que a gente já conhece bem, mas a gente vai ver coisas novas no jogo aparentemente, né. E o jogo estava prometido pra ser lançado no final desse ano, na verdade, por dezembro, eu acho, alguma coisa assim, não tinha uma confirmação bem oficial, mas estava previsto pra ser lançado no final do ano, só que agora as coisas mudaram. Inicialmente saiu a notícia de que uma empresa, agora não lembro qual, comprou a empresa que estava fazendo o jogo, e aí ficou-se um clima assim de, será que eles não vão cancelar o jogo e tal, né. Não seria a primeira vez que um jogo de Jurassic é cancelado depois de já ser colocado em andamento. Pra nossa felicidade saiu uma confirmação da empresa que os jogos vão continuar sendo produzidos, eles vão ser lançados, só que, aparentemente, foi adiado pra 2026. Eu não sei exatamente qual é a razão pra isso, eles não divulgaram a razão oficial, mas tem especulações aí da galera, né, porque a própria... como é que é o nome daquela empresa do Jurassic World Evolution 2? Não sei. Sei lá, esqueci o nome da empresa, deu um branco, galera, vou colocar aí na tela. Essa empresa anunciou que pro ano que vem vem aí um novo jogo, né, deles do Jurassic. Não foi confirmado se vai ser o Jurassic World Evolution 3 ou se vai ser um jogo diferente. Mas deu-se a entender que talvez seja no mesmo esquema, assim, né, meio tipo, park building ali, aquele negócio, né. Se for isso, né, pode ser que seja simplesmente uma nova versão do Jurassic World Evolution pra acompanhar o lançamento do novo filme. Não sei, não tem ainda muitos detalhes. Mas o que foi divulgado é que ele seria lançado no começo do ano que vem, e aí tem gente especulando que o motivo deles cancelarem o lançamento do Jurassic Park Survival pra esse ano e jogar pra 2026, seja pra não competir tanto com esse jogo que vai ser lançado ano que vem, né, que provavelmente possa ter até relação com o filme. Mas também pode ser que essa mudança de data tenha a ver realmente com a compra da empresa, mudanças de calendários, reorganização dos funcionários, alguma coisa assim. Ou a Universal pediu pra eles modificar o jogo em algum aspecto. Pode ser que tenha a ver com isso, né, não sabemos bem ao certo. O interessante é que foram divulgadas aí, pelo menos, algumas imagens de artes conceituais do jogo, né. E elas incluem, por exemplo, a Hex numa floresta, assim, lá no fundo. Tem um close, assim, numas plantas, né, numas samambaias da floresta. E aí lá atrás tá a Hex vindo, assim, né, de frente. Bem legal. Tem uma imagem de três raptores olhando, assim, pra frente, no meio da floresta, parados, né. E tem uma outra imagem de uma fuga num bote. Talvez seja uma referência à cena do bote do livro, né, do Jurassic Park. Mas tem dois raptores correndo, assim, nas bordas do rio atrás dela. Essa arte conceitual eu achei muito legal, bem bacana. Só que, talvez, muitas pessoas não pararam pra pensar que os raptores do jogo não deviam estar ali, né. Porque no Jurassic Park 1, a Hex praticamente matou dois raptores. E o terceiro tava preso no freezer da cozinha, né, que as crianças fecharam lá. No trailer do jogo, deu-se a entender que o raptor escapou do freezer. O que justificaria a presença de um raptor na ilha. Agora, como que surgiram mais dois? Se eles vierem com um hatchcon, querendo dizer que a Big One e a outra raptor que foram atacados pela Hex não morreram, fica forçado demais, né. Porque, claramente, tinha um morrido lá no filme. Então, da onde que vem esses raptores? A única explicação minimamente convincente pra eles estarem lá, seria aquela reprodução ilegal deles na ilha, né. Talvez tivesse um bando, que nem no livro do Jurassic Park, né, escondido na ilha, já se reproduzindo faz tempo. Tivesse muito mais raptores do que eles imaginavam, né. O que eu acho que, pra um jogo, também não seria uma explicação muito ruim, né. Esses jogos sempre são lançados como sendo canônicos e tal, e daí, no fim das contas, erram um monte de coisa e descanonizam o negócio. Então, eu não tô tão preocupado assim, né. Mas, que deixa a gente curioso pra saber de onde é que vieram esses raptores, deixa, né. E eu acho que foi revelado também uma arte conceitual de um túnel, assim, se eu não me engano, um bunker, alguma coisa de concreto grande, assim. Que foi divulgado junto com a afirmação, né, dos produtores do jogo, de que a gente vai ver no jogo, também, cenários que a gente não viu nos filmes lá da Ilha Nublar. É muito legal a gente pensar que a gente pode explorar outras áreas da ilha, e... Eu não lembro se alguém perguntou no Twitter pra um dos produtores do jogo se ia ter os dinos diferentes dos que aparecem no filme. E aí, a resposta foi algo como... Ah, a vida encontra um jeito, alguma coisa assim. Dando a entender que, possivelmente, teremos aí outros dinos no jogo que não sejam os set que aparecem no filme, né. Mas, por enquanto, era só isso, galera. Eu acho que o jogo promete ser bem legal, pena que foi adiado pra 2026, mas não vamos perder as esperanças e vamos aguardar ansiosos aí por esse jogo. Eu vou ficando por aqui, um abraço e até a próxima. Peraí, não vai embora ainda não. Eu preciso deixar o meu muito obrigado aqui pros membros do canal que me apoiam financeiramente, sem os quais o meu trabalho seria ainda mais difícil. Primeiramente, um enorme muito obrigado aos colecionadores Tapu e Assauros, Guilherme e ao Jackson, do JP Actions, que vocês devem conhecer muito bem. Também preciso, claro, deixar o meu muito obrigado aos colecionadores Spinosauros, que estão aparecendo aí na tela. Caso você queira se tornar um membro e se juntar a eles, fique à vontade. E por último, e não menos importante, meu muito obrigado aos colecionadores Macrocolum e colecionadores Vespersauros por estar junto comigo aí, acompanhando e apoiando o canal. Caso você queira comprar alguma miniatura, fique à vontade pra dar uma olhada na Dino Loja, a minha loja de miniaturas, onde você pode comprar seus dinossauros com todo o conforto e segurança da sua casa. Falou!